Queijo Menino Este programa é programa para todos os programas Oi, como vai você? Eu sou o Dr. D'Armbo Olá, Dr. D'Armbo Olá, Carmen Boi Adeus Prazer Vejo que está gostando de gostes Mas você não está fazendo nenhum Carmen Boi Você precisa controlar o carica que você come por dia Eu não quero Você deve morrer Jutsu da violência infantil Enquanto isso na base do Bobotnik Comecei a compor uma música Tome agora você E que não é um grande NAPA NÃO NÃO